As minhas estão se cruzando pra uma maior confusão Ligações de terra urbana, o local completa não Já rezei o Amém Maria e o Pai Nosso, meu irmão Mas eu vou ligar lá, eu vou ligar lá Eu vou ligar lá, seja noite ou seja dia Mas eu vou ligar lá, eu vou ligar lá Eu vou ligar lá na central de telefonia Já mandei o telegrama, postei carta no correio Recortei qual problema, pelo zap, pelo e-mail Fingi tudo, quer maneira de tudo, quanto foi meio Mas eu vou ligar lá, eu vou ligar lá Eu vou ligar lá, seja noite ou seja dia Mas eu vou ligar lá, eu vou ligar lá Eu vou ligar lá na central de telefonia As minhas estão se cruzando pra uma maior confusão Ligações de terra urbana, o local completa não Já rezei o Amém Maria e o Pai Nosso, meu irmão Mas eu vou ligar lá, eu vou ligar lá Eu vou ligar lá, seja noite ou seja dia Mas eu vou ligar lá, eu vou ligar lá Eu vou ligar lá na central de telefonia Eu vou ligar lá, eu vou ligar lá Eu vou ligar lá, eu vou ligar lá Eu vou ligar lá, eu vou ligar lá